Olá, nosso tema de hoje é acessibilidade. A UFSM possui desde 2008 o Programa de Ações Afirmativas. Através dele, a instituição já recebeu mais de 300 estudantes com deficiência e aproximadamente metade deles ainda está cursando a graduação. Nós estamos em plena Semana Nacional de Acessibilidade. Na UFSM acontecem diversas atividades para promover a reflexão sobre o tema. São oficinas, palestras que debatem o uso da língua de sinais e da audiodescrição. Todas essas ações têm o objetivo de desconstruir mitos em torno da deficiência visual e da leitura inclusiva. No programa de hoje, nós vamos falar então sobre inclusão e eu recebo aqui no estúdio a pesquisadora de índios, surdos e línguas de sinais, Shirley Vilhalva. Tudo bem, Shirley? Bem-vindo ao nosso programa. É um prazer. Prazer é nosso. TV Campus entrevista hoje recebendo, portanto, uma pesquisadora nessa área tão importante que reflete, enfim, questões da cultura surda, não é? Perguntando o seguinte. Nós temos aí desde 2002 a língua brasileira de sinais oficialmente reconhecida no nosso país. Somos um país bilíngue, portanto. Mas esse país bilíngue já está preparado para trabalhar com a língua de sinais nas escolas? Como é que está essa realidade no Brasil hoje? Você como pesquisadora que trabalha no Mato Grosso e que também integra a IACAS, do MEC, né? Pode contar um pouquinho pra gente também dessa experiência, né? Que iniciativas estão sendo tomadas? Como é que está essa realidade hoje no país? Bom, atualmente, primeiramente é um prazer estar aqui na Universidade Federal de Santa Santa Maria. Estou muito feliz porque eu estou percebendo que há muita divulgação, né? Do trabalho que está sendo feito aqui e isso é muito importante. Então, complementando isso, já há 14 anos a língua de sinais brasileira, a língua brasileira de sinais, já rapidamente já foi primeiramente criado o CAS para apoiar a língua de sinais, para divulgar, para formação de instrutores, de professores, para formar intérpretes, para formar professores de português como segunda língua. Também para criar a criação do CAS, eu acredito que é um trabalho que está já há 14 anos sendo desenvolvido e também apoia a abertura de espaços, esses espaços, né? Na universidade, que são espaços muito importantes e atualmente as pesquisas estão vinculadas à escola. Então, escolas brasileiras, a CAS no Brasil inteiro está articulando com as escolas a abertura e também a funcionalidade do intérprete nessas escolas. Porque para completar esse processo ainda falta bastante, né? As universidades, a abertura das universidades em relação a concursos, a língua de sinais, a formação de intérpretes, a formação de professores de português como segunda língua. Se continuar só o professor, é importante que se haja formação nesse sentido, né? Mas eu acredito que é possível sim esse processo e acredito que está faltando um outro lado, que é o apoio da escola bilíngue para surdos. Então, uma escola que tem que trabalhar a identidade, a cultura, uma identidade. A ONU até explica essa questão, né? A conversão dos direitos humanos, né? Onde todos os deficientes têm liberdade para se comunicar. Eu sinto que no Brasil ainda falta um trabalho nesse sentido, a abertura de espaços bilíngues, em línguas visuais, né? Utilizando línguas visuais como língua de sinais. E a realidade das aldeias indígenas também. Atualmente, tem intérpretes nas escolas, nas escolas indígenas. E eu acho que é um resultado bem positivo, mas com certeza ainda falta um bom caminho. Mas eu acredito que a Universidade Federal de Santa Maria vai conseguir avançar nesse sentido e futuramente a televisão vai divulgar cada vez mais a Libras. Eu acredito nisso. Chile, nós temos hoje uma realidade, por exemplo, da escola comum e da escola para surdos, né? Quantas escolas para surdos existem no país? Como é que está essa realidade hoje para ter esse espaço também para o surdo poder aprender um pouco mais da cultura? Eu penso que existem pouquíssimas escolas bilíngues para surdos no Brasil. Existem algumas escolas que estão em processo de fechamento, mas eu acredito que é possível futuramente abrir novas escolas, porque na legislação existem escolas bilíngues para surdos e como um direito, né? Se é um direito, é necessário que se implemente isso, né? Então, tem também o Plano Nacional de Educação, que atualmente é um passo muito importante também, porque pensa a organizar, né, essas questões, se só houver a inclusão nas escolas regulares, né? E coloquem os intérpretes, por exemplo, se só houver intérpretes, não é inclusão, me desculpa. A inclusão é o pertencimento, é se sentir feliz naquele ambiente, aceitando a língua de sinais, aceitando a comunicação, aceitando a língua de sinais como mediação. Não é só o intérprete, não é só a figura do intérprete que é importante, a inclusão não é só isso. E também tem outra questão das escolas de surdos bilíngues. Se o profissional que está atuando nessa escola não conhecer a língua de sinais, por exemplo, o professor que não sabe a língua de sinais, o surdo também tem dificuldade, então falta organização das duas questões, tanto das escolas regulares, quanto das escolas bilíngues para surdos. É importante também que a inclusão abrange as escolas de surdos, porque tem não só a deficiência, tem diversas deficiências, o surdo, o surdo cego, o cadeirante, deficientes intelectuais, então a inclusão é um assunto que deve ser muito aprofundado e é muito importante que a gente discuta, que a gente se prepare para essa inclusão. Então, aqui no Brasil é muito necessário a formação continuada. Eu luto muito para isso, pela necessidade de profissionais ouvintes e surdos, cegos, surdos cegos, todos os profissionais deficientes que possam ter formação e também profissionais que trabalhem nessa área. É importante a gente destacar também, quando a gente fala em inclusão, é um espaço que se prepara para receber o surdo, não é? São as pessoas que precisam se adaptar para receber, para que ele possa ser convidado a fazer parte dessa cultura, para se adaptar, para se sentir pertencente a este local, não é? É, exatamente, concordo com isso que você está falando. Porque no passado, o surdo ou o deficiente auditivo ou o deficiente de outras questões era falado na questão do normal, ele não é normal e a pessoa que é normal. E depois, quando esse surdo ou esse deficiente vai para a escola, ele ia para a inclusão. Mas hoje, atualmente, a inclusão tem que estar muito mais preparada. Existem tecnologias, existem professores, profissionais que têm diversos conhecimentos e todas as pessoas que estão trabalhando nessa área precisam ser diferentes, divulgadores, formadores. Então, é importante que se organize. Não é eu, surda, que tenho que me consertar para atuar no ambiente. Eu que tenho defeito. Não, eu não tenho defeito. A escola que precisa estar preparada para me receber, para eu estar ali e para eu me sentir bem naquele lugar. Então, por exemplo, quando tem prova, prova em língua de sinais, em Libras. Então, é muito importante, desde o começo, desde pequeno, né? Que essa criança, até educação infantil, até ensino médio, essa criança tem acesso. Porque, por exemplo, quando ela vai fazer vestibular, ela já está preparada. Atualmente, as escolas não têm provas em Libras, mas as universidades têm. As universidades possuem. Então, que desconexo isso, né? Então, é muito importante que as pessoas comecem a pensar em estratégias para que as escolas se preparem para esse processo, né? Para ter esse vínculo das escolas com a formação federal e com maior qualidade. Bem, Chile, você atua como pesquisadora de língua de sinais, também é professora de sinais e também acompanha muito, viaja por todo o país, enfim, acompanha diversas culturas, né? Inclusive, é o tema da palestra que vai acontecer aqui na UFSM sobre isso. Como é que é, então, trabalhar com a linguagem de sinais com os surdos em diversas culturas? Para a gente ter uma ideia de como funciona isso, esse trabalho. Então, são duas vertentes, né? Primeiramente, eu sinto falta da questão familiar, né? A família é muito importante, né? Porque a família tem que conhecer a língua de sinais. A família é a base. A família que não conhece Libras, é importante a aquisição, né? Então, a criança também acaba sendo prejudicada pela aquisição. Então, a criança, quando é colocada na escola, quando começa a acessar a escola, qualquer ambiente escolar, né? Tanto uma escola indígena, quanto uma escola rural, qualquer ambiente escolar, quilombolas, qualquer escola, é necessário... Assentamentos, né? As escolas de assentamentos também. Então, é importante que em todos os lugares a família esteja envolvida. A família tem que aprender língua de sinais. Porque quando acontece esse atraso no conhecimento para as crianças surdas, se esse conhecimento é... existe esse atraso, na escola também isso vai se prejudicar, né? Então, vai prejudicar o desenvolvimento infantil. Então, é importante a escola estar preparada culturalmente, né? Falta trabalhar a questão cultural e linguística. Então, por exemplo, a escola que não está preparada, mas eu acredito que se a família estiver envolvida nesse processo, se a família resolver aprender língua de sinais, e a família pode dar esse apoio à escola, né? Então, por exemplo, nas aldeias, né? Existe a cultura indígena, mas a cultura indígena tem que estar vinculada aos sinais emergentes. Então, é a família que tem que aprender língua de sinais, outra família que está perto também aprende língua de sinais, e na escola há esse envolvimento cultural e linguístico, né? Onde essas informações entre as famílias são trabalhadas nas escolas. Então, é muito importante que exista esse cuidado com a cultura linguística. Ecolinguístico. É muito importante que há de ser ecolinguístico, porque, por exemplo, nas escolas, a aquisição do desenvolvimento, na verdade, todas as línguas trabalham nessa questão, nessa questão do desenvolvimento, né? Porque a língua trabalha, está envolvida com a cultura. Então, hoje, por exemplo, nesse momento aqui na Universidade Federal de Santa Maria, é um momento em que estamos atuando com uma cultura linguística. Também os direitos, mas a escola, a escola precisa ter um professor, e esse professor que se formou na Universidade Federal, que conhece essa realidade, essa cultura e a linguística. Você vem do estado do Mato Grosso, né? Como é que é a realidade lá das escolas, e em relação também ao Rio Grande do Sul, ou tem algum outro estado do país que seja mais avançado no ensino de Libras e no trabalho cultural desenvolvido nos colégios? Então, aqui no Rio Grande do Sul, né? Com certeza, recebe estrelinha, né? Porque, na verdade, aqui foi o começo, né? Da divulgação da comunicação total. Então, aqui no Sul, foi a partir do Sul que foi divulgado para o Brasil inteiro essa questão da língua de sinais. Então, o Rio Grande do Sul é muito forte nesse sentido, nessa questão da língua de sinais. Mas, ao mesmo tempo, aqui também tem as escolas de surdos, bilínguas, e também é uma questão muito forte no Rio Grande do Sul. As universidades também trabalham bastante essa questão da língua de sinais. Mas, fora isso, as escolas, tem escolas regulares, né? que o intérprete atua. Por exemplo, lá no Mato Grosso, a maioria das escolas que tem surdos também tem intérprete. Se não tem intérprete, ou o surdo não tiver conhecimento de língua de sinais, tem o instrutor mediador que vai mediar essa comunicação, ou até mesmo o professor bilíngue que vai atuar junto com as crianças, né? E desenvolver esse processo em língua de sinais. Na verdade, aqui no Rio Grande do Sul tem uma marca muito forte mesmo. E, por exemplo, a ideia de criar o Letras Libras na UFSC, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina. Quem foi a pessoa que teve a ideia, né? Desse trabalho foi a Ronice Quadros, né? A professora que também é gaúcha, né? Vem de Porto Alegre. E a Mariana Stunff, que também é professora da UFSC, também gaúcha. E, então, todo esse processo, né? Da graduação em língua brasileira de sinais, Letras Libras, teve pessoas gaúchas, né? Então, toda a questão do mestrado, doutorado, com surdos, começou aqui no Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, Santa Maria, outras cidades também no Rio Grande do Sul. E eu parabenizo, né? Realmente, porque é um trabalho da Universidade Federal de Santa Maria, também, pela formação educacional, a questão da educação especial aqui no UFSC é muito forte também. Então, eu parabenizo muito por o trabalho de vocês. Bom, Chile, obrigada, então, pela participação aqui no TV Campus. A gente fica muito contente, então, pelos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos aqui pela Universidade, também por essa troca cultural, por essas pesquisas que estão sendo apresentadas aqui e que servem de referência também e contribuem para a língua de sinais. Obrigada, então. E o TV Campus vai ficando por aqui. Você acompanha a nossa programação pelo www.fsm.br barra tvcampus e também no canal 15 da NET. Até mais! Tchau, 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 tchau karena tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto